Contagem regressiva. As últimas 24 horas para execução. Você não pega simplesmente um homem, tira da cela e o executa. O manual de execuções indica uma programação hora a hora e até minuto a minuto. Mas as execuções nem sempre saem como planejado. A cabeça dele pegou fogo e a perna também. A agulha ficou pendurada, ela saiu. Foi uma verdadeira confusão. Dos últimos passos, a última refeição. Não vai demorar até ver tudo isso, os conteúdos do estômago, no relatório da necropsia. São poucas as pessoas que têm a oportunidade de ver alguém morrer. Relatos das pessoas que trabalham nas penitenciárias revelam as últimas 24 horas no corredor da morte. Isso é rotina pra gente. O corredor da morte O corredor da morte Em média, os criminosos condenados permanecem 15 anos aqui. É o tempo que eles passam apelando contra as suas sentenças. Quando um recurso não é aceito, a jornada para a execução começa aqui, na sala do juiz. Primeiro vem a ordem que determina a data e depois, dentro de 10 dias, assinamos o chamado mandado de execução. O mandado de execução autoriza que a pessoa seja executada em um determinado local, de uma certa maneira e no horário especificado. Cada estado segue um protocolo diferente de execução porque depende das leis que o regem. Cinco métodos de execução estão em uso atualmente e 14 estados americanos permitem que o condenado escolha como será executado. Enforcamento Hoje, os detentos de Washington podem escolher a forca. Desde 1776, mais pessoas estão sendo executadas por enforcamento que por qualquer outro método. Fuzilamento Usado recentemente em Utah, em 2010. Disponível para detentos do estado, condenados antes de 2004. Eletrocução A maioria das execuções do século XX usou a cadeira elétrica. É uma opção para os detentos do Alabama, da Flórida, da Carolina do Sul e da Virgília. Gás letal Usado pela última vez no Arizona, em 1999, a Câmara de Gás ainda é uma opção para detentos no Missouri e na Califórnia. E finalmente, a injeção letal. Utilizada pela primeira vez em 1982, a maioria das execuções dos últimos dois anos ocorreu por injeção letal. Ela é hoje o principal método de execução nos 34 estados com pena de morte. A execução é um homicídio sancionado ou aprovado pelo estado. Eu lembro quando assinei a primeira delas. Foi o fim do meu dia de trabalho. É uma sensação estranha saber que aquela assinatura é necessária e que ela é sua. Depois que o mandado é assinado, começa a contagem regressiva para a execução. Transferimos o detento do Corredor da Morte para a Câmara de Morte 24 horas antes da execução. Allen Olt conduziu cinco execuções como diretor penal na Geórgia. Venha até a porta agora. O manual de execuções indica uma programação hora a hora e até minuto a minuto. Agora vire-se e encoste as costas da porta. Tudo o que se faz com o detento, tudo o que se faz na Câmara de Execução, a forma de lidar com as testemunhas, a forma de lidar com a família da vítima. Horário 12 e 16. Espere a ordem. A rotina que seguimos é sempre a mesma. Cada estado com pena de morte conduz execuções segundo seus próprios protocolo e cronograma. De 1967 a 1976, as execuções foram suspensas nos Estados Unidos durante análise de processos jurídicos envolvendo a pena de morte. Em 1977, as execuções recomeçaram quando um assassino condenado, Gary Gilmore, foi morto por um pelotão de fuzilamento. Desde então, o Texas conduziu mais execuções que qualquer outro estado. O protocolo de lá se tornou um modelo para muitos outros. Como temos tantas execuções no Texas, somos meio que especialistas no assunto, eu acho. Jim Willett foi diretor da penitenciária de Huntsville, onde todas as sentenças de morte do Texas foram cumpridas. Ele supervisionou 89 execuções em três anos. Não sei se podemos dizer escola de execuções, mas como alguns estados não conduzem uma execução há dez anos, eles nos procuram para ver como fazemos. Agora tire todas as suas roupas. Antes de deixar o corredor da morte e entrar na van para ir à cela da morte, o detento é revistado minuciosamente. Levante os braços, mexa os dedos, agora chegue mais perto. Balance a língua um pouco. Nós revistamos o detento para garantir que ele não porta uma arma, para que não se machuque ou cometa suicídio. Pode se virar. O primeiro passo de uma execução é uma ordem judicial. E qualquer coisa que não seja uma execução pelo Estado não é aceitável para um tribunal. Terry Green foi membro da equipe de execução da penitenciária de Huntsville. Ele participou de 102 injeções letais. A equipe de execução era vista como um tipo de unidade de elite por causa da singularidade do trabalho, o cuidado e o comprometimento que precisavam ter com esse dever. A equipe de execução é composta por funcionários da penitenciária. No entanto, ninguém é obrigado a participar. Todos os que participam são voluntários. Não é uma coisa que todo mundo consiga fazer. Nem todos se sentem à vontade. Minha primeira tarefa é ir até o corredor da morte para levar o detento para a cela da morte. No Texas, é uma viagem de 72 quilômetros do corredor da morte, na unidade Polanski, até o local da execução em Huntsville, conhecido como cela da morte. Está pronto? Cuidado com o degrau e com a cabeça. A viagem é a parte mais vulnerável da transferência. O processo de transporte é a última chance que o condenado tem de escapar e provavelmente é a sua melhor chance de fugir, supondo que tem ajuda de fora. Nós levamos isso a sério. O comboio de três veículos varia a rota para evitar emboscadas. O clima dentro da van é solene. Todos sabem para onde estão indo e por quê. E é por isso que quase nada é dito no caminho. As precauções funcionam. No Texas, ninguém nunca escapou durante o transporte para a unidade de execução. Quando o detento sai da van e entra na unidade de execução, é a última vez que ele vê a luz do som. A cozinha da prisão já está preparando o pedido da última refeição do prisioneiro. Meu nome é Brian Price e sou chefe do Corredor da Morte. Brian Price já foi detento da penitenciária de Huntsville, no Texas. Eu fui para a prisão em 89, cumprir uma pena de 15 anos. E quando você chega na prisão, eles te dão o trabalho. Eu era músico e fotógrafo, mas eles me disseram, bom, não é mais, agora é cozinheiro. Enquanto trabalhava nas cozinhas da unidade de Huntsville, Brian preparou 189 últimas refeições. Durante as últimas semanas no Corredor da Morte, os condenados podem pedir a sua última refeição, como a que eu tenho aqui. Imagine o que passa pela cabeça deles. Essa é a última refeição da minha vida. Então eu começo a reunir os ingredientes para os pratos que vou preparar no dia da execução. Se der, eu os preparo com antecedência. Cada estado tem as próprias regras sobre o que o prisioneiro tem permissão para pedir. Na Flórida, os detentos podem pedir refeições a um custo máximo de 40 dólares. Em Oklahoma, o limite é 15 dólares. Os presos do Corredor da Morte não podem escolher o que podem comer nas refeições diárias. Aqui eles podem escolher. Depois de passar quase duas décadas sem poder. Quando o detento chega à Sela da Morte, a porta é fechada. Ela só será reaberta quando chegar a hora de a execução acontecer. Faltam 21 horas para a execução. A primeira pessoa que eles encontravam na Sela da Morte era eu. O reverendo Carol Pickett foi capelão da unidade de Huntsville, no Texas. Ele participou de 95 execuções. A primeira coisa que eu via em quase todos eles era o medo. O medo daquele lugar era a Sela da Morte. O papel do capelão é oferecer consolo ao condenado. Seu papel é garantir que esse homem se prepare para morrer espiritualmente. Eu fazia de tudo para ajudá-los a enfrentar seu último dia. Seja como fosse, escrevendo cartas, dando telefonemas, cantando músicas, ouvindo, ouvindo e ouvindo. Quando anoitece, o condenado pode dormir, se desejar. Mas na Sela da Morte, os guardas o vigiam o tempo todo para garantir que não cometa suicídio. Na manhã do dia da execução, o equipamento que será utilizado na Câmara da Morte pode precisar de testes. A injeção letal é aplicada em uma cama especialmente projetada, ou maca. Antes da execução, a equipe entra para verificar se as correias estão em ordem, se o telefone para ligar para o governador está funcionando, e se podemos nos comunicar com o gabinete do governador. O telefone é necessário, porque mesmo no dia da execução, há uma chance mínima de que o condenado escape da pena de morte. Quando finalmente chega o dia da execução do prisioneiro, os advogados do réu apresentam mais recursos para evitá-la. Os advogados tentam freneticamente achar um argumento para adiar. Então, eles estarão fora da esfera estadual e federal. Eles recorrem diretamente ao tribunal do quinto circuito. Quando esse tribunal decide, é muito raro que a Suprema Corte tome uma decisão, a menos que uma nova prova importante apareça. A menos que um recurso tenha sucesso, os preparativos na cela da morte continuam. No caso da eletrocução, tanto a cadeira quanto os componentes elétricos precisam ser testados. Jerry Givens foi executor na Virgínia de 1982 a 1999. Ele conduziu 25 eletrocuções. Sabe, eu servia de cobaia ficando no lugar do detento. Então, eles me amarravam. E se eu pudesse dar um chute ou mexer a perna, eles afetavam mais. Eu não queria que a equipe levasse chutes no rosto. A tecnologia de eletrocução mudou pouco desde que a primeira cadeira elétrica foi utilizada em 1890. Esta era a cadeira elétrica do Texas, que os detentos chamavam de Olds Park. Ela foi usada em 1924. E na primeira noite em que foi acionada, eletrocutou cinco homens. Cadeiras elétricas são feitas de madeira, que não é condutora. A eletricidade flui através de uma peça na cabeça e outra na perna. Esta peça era colocada na cabeça. E essa outra aqui embaixo era presa ao tornozelo esquerdo. Quando conectadas a uma fonte de energia, elas formavam um circuito mortal que atravessava o corpo do condenado. Tinha um painel de testes com 24 lâmpadas de 100 watts cada. E se uma dessas lâmpadas não acendesse, a gente sabia que a conexão não estava boa. Era desse jeito que a gente testava. Para garantir uma boa condução elétrica, as peças da cabeça e da perna eram equipadas com esponjas naturais embebidas em água salgada. O motivo para usarmos esponjas naturais é que quando você mergulha a esponja em água salgada, a esponja se expande e se abre. E quando isso acontece, o fluxo da eletricidade pode atravessar. A Câmara de Gás exige preparativos minuciosos. O gás utilizado, o cianeto de hidrogênio, é venenoso e combustível. A Câmara de Gás era o método de execução mais perigoso, porque o gás não discrimina quem ele mata. Antes de cada execução, os lacres da Câmara de Gás eram verificados para evitar possíveis vazamentos. Allen Oat era responsável pela manutenção das câmaras de gás no Mississipi e no Colorado. Eu comprei lacres para a Câmara de Gás. Lembro que custaram 25 mil cada um daqueles lacres. Os custos de manutenção fizeram do gás letal o mais dispendioso método de execução. Na Califórnia e no Arizona, as câmaras foram projetadas para permitir que dois condenados fossem executados ao mesmo tempo. Para preparar uma execução por pelotão de fuzilamento, os atiradores precisam ser recrutados. Em Utah, em 2010, o assassino Ronnie Lee Gardner escolheu esse método alegando que havia vivido pelas armas e merecia morrer por elas. O pelotão de Utah era composto por cinco atiradores da polícia. Eles usaram ripples Winchester. Quatro foram carregados com balas de calibre .30. Um foi carregado com balas de festínio. Desta forma, o pelotão não saberia quem disparou os tiros fatais. Os preparativos para enforcamentos mudaram pouco em meio século. O mais recente ocorreu em Delaware, em 1996. O assassino condenado Billy Bailey escolheu a forca em vez da injeção letal, dizendo, Não permitirei que me coloquem para dormir. Antes do enforcamento, a corda era fervida e esticada. O peso de Billy foi analisado segundo uma tabela de queda desenvolvida pelo exército americano em 1947. Quanto mais pesado você era, menor seria a queda. Era mais uma arte que uma ciência, mesmo com todos os cálculos envolvidos na execução. É claro que cometíamos erros. E o pescoço podia se esticar ou a cabeça era arrancada. Dentro de sua cela, o prisioneiro é vigiado constantemente até chegar o momento da execução. O detento recebe mais privilégios na tarde da sua execução do que durante seus anos preso no corredor da morte. O condenado tem permissão para tomar banho. Pode usar o telefone. Para que número quer que eu ligue? A gente fazia a ligação para ele e ele completava a chamada. Esse último telefonema pode ser para qualquer pessoa. E depois disso, a única pessoa com quem ele fala é o capelão. É um momento muito traumático. Na cela da morte, restam apenas quatro horas até a execução. Se o condenado escolheu a eletrocução, sua cabeça precisa ser raspada. Quatro horas antes da execução, eu raspo a cabeça deles. Faço isso para que a peça da cabeça encaixe direito e eu consiga uma boa conexão. Retirar o cabelo evita um perigo em potencial. A cabeça é raspada porque, num caso na Flórida, durante a execução, os cabelos pegaram fogo. Em 1990, chamas de 15 centímetros se formaram na cabeça do assassino de policiais, Jesse Tafferro, durante a eletrocução. Foram necessárias três sessões de choque para matá-lo. Ele não morreu imediatamente. Foi uma cena muito bizarra. O governador da Flórida ordenou uma investigação para saber o que deu errado. O experiente executor da Virginia, Jerry Givens, foi até a Flórida para testar a cadeira elétrica. Eu fui à prisão e examinei o equipamento. Quando verifiquei a peça da cabeça e a peça da perna, eu encontrei o problema. Eles forraram as duas peças com esponjas de borracha sintética. E quando a eletricidade atingiu o homem, a cabeça dele pegou fogo e a perna também. A esponja de borracha sintética pode ter bloqueado o fluxo de eletricidade. Jerry Givens a substituiu por uma esponja natural. Eu fiz três ou quatro testes. Eles mandaram alguém do tribunal para presenciar os testes e depois retomaram as eletrocuções no estado da Flórida. Cabelos ou roupas perto dos pontos de contato elétrico aumentam o risco de incêndio. Para reduzi-lo, a panturrilha dos condenados também é raspada e a perna das calças é cortada. Chega a hora de o então presidiário de Huntsville, Brian Price, preparar a última refeição. Eu tinha duas horas para preparar a refeição e enviá-la para a Câmara da Morte sem... sem cometer nenhum erro, porque... eu só tinha essa chance. Como disse, a única vez que queimei um frango foi... A última refeição mais pedida era... cheeseburger com batata frita. Acredite, deve dar algum consolo para eles. Um pedido famoso foi o do Timothy McVeigh, que bombardeou a Oklahoma. Ele pediu duas taças de sorvete de chocolate com menta. O serial killer Ted Bundy pediu... bife, ovos, batata frita e café. John Wayne Gacy pediu uma dúzia de camarões fritos, um balde de frango frito e um cesto de morangos. Se eu fosse um dos condenados, eu pediria caviar do Mar Negro e esperaria que levassem muito tempo para trazê-lo. Mas alguns condenados recebem todos os pratos que pedem. Aqui eu tenho seis costeletas, seis pedaços de torrada com melado e manteiga, quatro ovos mexidos e seis fatias de bacon frito, cinco salsichas bem feitas com três pedaços de queijo, batatas fritas e dois pedaços de bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Tá douradinho. Por que eles recebem uma última refeição se não deram isso para suas vítimas? Acho que é aí que está a graça. Mostrar o lado mais suave da humanidade pouco antes de... abatê-los. Eu fazia o melhor que podia para mandar o que eles pediam, mas não ia demorar até ver tudo isso, os conteúdos do estômago no relatório da necrópsia. Uma vez, Brian teve permissão de comer uma das últimas refeições que preparou. Um condenado pediu quatro sanduíches de bacon com tomate e alface. O homem tinha tentado se matar na noite anterior. Ele escondia tranquilizantes embaixo da língua. Fez muito isso. Ele colocava embaixo da língua, fingia que tinha engolido, mas não tinha, estava escondendo. Tomou todos de uma vez, tentou enganar o executor. Aí levaram o cara até Galveston para uma prisão hospital, fizeram lavagem estomacal e recobrou a consciência. Depois voltou para a cela da morte, onde foi executado. Então, meu ajudante, meu amigo e eu comemos os quatro sanduíches de bacon, alface e tomate, que é meu sanduíche favorito. Foi o primeiro que comi em dez anos. Em 2011, o Texas acabou com a tradição da última refeição. Agora, os condenados comem o que estiver sendo servido na prisão naquele dia. Quando a última refeição é entregue ao condenado, restam não mais do que duas horas até sua execução. Enquanto o prisioneiro faz sua última refeição, os homens e mulheres que irão testemunhar a execução começam a chegar à penitenciária. O papel das testemunhas por lei é confirmar que um indivíduo foi mesmo executado. Então, eles presenciam a execução. As pessoas se oferecem para fazer isso. Em muitos estados, civis sem nenhuma relação com o crime devem estar presentes. No Texas, os familiares da vítima têm permissão de assistir desde 1995. O condenado também pode escolher testemunhas. As testemunhas da vítima e as do condenado ficam separadas. Elas nunca podem se misturar. Outras testemunhas incluem representantes da mídia. Acho que já vi mais execuções do que qualquer outra pessoa no país. O jornalista de Houston, Michael Grachick, cobriu mais de 300 execuções para a Associated Press. Não há muita gente que tem a oportunidade de poder ver alguém morrer. Nós vemos cadáveres, mas nessas circunstâncias onde você vê alguém dar o último suspiro, é evidente que não é nada fácil. No passado, as execuções aconteciam em praça pública e qualquer pessoa podia presenciá-las. Eles preparavam comida e coisas assim. Quando a execução terminava, eles davam, sabe, uma festinha. A última execução pública aconteceu em Owensboro, Kentucky, em 1936. Foi assistida por 10 mil pessoas e amplamente criticada por ter se tornado um circo. Depois das execuções, havia muita violência. era como incitar uma multidão. O maior número de testemunhas desde o enforcamento no Kentucky foi em 2001, durante a execução do terrorista que bombardeou a cidade de Oklahoma, Timothy McVeigh. 30 testemunhas participaram e 250 parentes das vítimas presenciaram sua morte por injeção letal em um circuito fechado de TV. Uma hora antes da execução acontecer, o executor se dirige para a Câmara da Morte. O papel do executor com certeza é a parte mais importante de todo o processo. No Texas, a identidade do executor nunca é oficialmente divulgada. Sempre que ele passava pelo pátio de recriação indo para a sala de jantar dos oficiais, todo mundo cochichava uns com os outros. Esse é o cara. Na Flórida, a tarefa fica a cargo de um civil que recebe 150 dólares como pagamento. O papel do executor é garantir que o serviço seja feito da forma mais correta e mais precisa possível. É o executor quem aplica a injeção letal, inicia a eletrocussão ou aciona o interruptor que misturará substâncias químicas no interior da câmara de gás. Faltam apenas 30 minutos para a execução. No Texas, o diretor da prisão chega à cela da morte com uma equipe de contenção de cinco homens. Eu os olhava bem nos olhos, chamava-os pelo sobrenome e dizia está na hora de ir para a outra sala. Se o prisioneiro não cooperar, ele será carregado até a câmara da morte. Os membros da equipe de contenção usam trajes de proteção que incluem capacete, protetor de tórax, de queixo e de cotovelo. O homem à frente usa um escudo de plástico. Nós conseguíamos controlar o prisioneiro e o prender à maca às vezes em um minuto. A grande maioria dos condenados não opõe resistência. Dos 89 condenados com quem lidei, eu diria que somente um deu trabalho. Foi difícil controlar. Eu dizia ao prisioneiro para me seguir, dava as costas para ele e o levava até a câmara da morte. A longa caminhada na prisão tem uns 3 metros. Não é um percurso longo, mas essa caminhada parece ser muito longa. Parece longa mesmo para a gente. quando o condenado entra na câmara da morte é a primeira vez que ele vê essa câmara. A primeira coisa que chama a atenção é a maca que é o lugar onde ele vai morrer. Quando ele chega à câmara da morte ele é orientado a sentar na maca e depois se deitar de costas. Cada membro da equipe da equipe de contenção é responsável por amarrar uma parte do corpo do prisioneiro à maca. Geralmente a gente sempre ocupava a mesma posição. Por exemplo, eu sempre ficava no braço esquerdo e cuidava das correias que atravessam o tórax do prisioneiro. em apenas 30 segundos os policiais prendem todas as correias e tem muitas delas. Em uma pequena sala vizinha à câmara de morte atrás de uma janela unidirecional o executor prepara as drogas. Tubos ligam a sala do executor à câmara da morte através de um buraco na parede. Agora a equipe médica deve inseri-los nas veias do prisioneiro. A Associação Médica Americana orienta os médicos a não participar de execuções porque é uma violação de seu código de ética. No Texas os tubos são inseridos por um técnico em enfermagem. Parece que quando eles ficam muito nervosos às vezes as veias se contraem e não saltam à vista como é o normal. Alguns deles têm as veias queimadas por drogas o que torna o projeto da injeção muito mais longo e mais doloroso. Quando os tubos estão inseridos uma solução salina inofensiva começa a fluir. As drogas letais não serão administradas até que o condenado diga suas últimas palavras. Nesse momento restam no máximo 15 minutos até a execução. mesmo nesse último estágio um condenado pode ser beneficiado com a suspensão da pena. Há dois telefones lá dentro um ligado ao governador e o outro ao procurador geral. Se um desses telefones tocar eles param tudo. Em geral a suspensão permite que o tribunal tenha mais tempo para analisar novos recursos apresentados pela defesa. Em muitas ocasiões a execução é suspensa às vezes por uma hora às vezes por um dia e às vezes por um mês. O assassino James Oughtry foi um dos primeiros detentos condenados a injeção letal no Texas em 1983. Ele estava deitado na maca e dois minutos depois de começar o procedimento de execução tiveram que suspender e ele foi levado de volta ao corredor da morte. Ninguém no corredor da morte sabia o que esperar do novo método de execução. Mas James Oughtry conhecia mais o processo que qualquer outro prisioneiro vivo. Ele contou a todo mundo exatamente o que acontecia então não havia mais segredos. James Oughtry finalmente foi executado em março de 1984. Mais de 130 pessoas receberam indulto depois de terem sido condenadas à morte. Ronald Kiney é uma delas. Ele seria executado na Câmara de Gás por um assassinato do qual viria a ser inocentado. Essa aqui era a minha sala. A gente podia falar por esses dutos aqui com as pessoas lá de cima. Esse aí era o nosso sistema telefônico. antes de Kiney ser levado para a Câmara de Gás um funcionário da prisão perguntou qual era seu último desejo. Eu disse a ele está bem esse é o meu desejo quando eu estiver naquela cadeira e jogar aquela bolinha e o gás começar a sair eu quero que entre e segure a minha mão. então surgiram novas provas e os advogados de Kiney conseguiram provar sua inocência. Eu perguntei ao advogado é o que eu estou pensando quer dizer que acabou eu não vou morrer ele disse é acabou você vai para casa uau sem a assistência jurídica prestada aos casos do corredor da morte Ronald Kiney talvez continuasse preso se eu tivesse sido condenado a prisão perpétua eu ainda estaria aqui ninguém cuidaria do meu caso faltam 15 minutos para a execução o prisioneiro está amarrado a maca no Texas as testemunhas agora ocupam as duas áreas de visualização o jornalista da Associate Press Michael Grachick testemunhou centenas de execuções ali você ouve falarem de cadeiras na Câmara da Morte não há cadeiras você tem permissão de trazer um bloco e uma caneta para escrever e é só quando as testemunhas entram na sala eu digo ao prisioneiro que ele fale suas últimas palavras sinto muito pelo que eu fiz para evitar atrasos no Texas o prisioneiro tem poucos minutos para proferir suas últimas palavras segundo o protocolo da Califórnia o condenado pode dizer uma frase breve o Kentucky impõe um limite de dois minutos a Pensilvânia permite apenas declarações escritas quando o prisioneiro diz suas últimas palavras ele provavelmente só terá mais dois minutos de vida eu coloco a minha mão abaixo do joelho ou no tornozelo onde posso sentir o pulso mas eles podem sentir também o diretor então tirava os óculos quando eu tirava os óculos era a hora de o executor fazer o que tinha que fazer três estados permitem o uso de uma única droga na injeção letal três estados não especificam que procedimento adotar mas 28 estados incluindo o Texas especificam três drogas em sequência eu inseria a primeira droga na seringa e apertava a primeira droga é um barbitúrico para sedar o prisioneiro geralmente o prisioneiro diz estou sentindo ou que está funcionando se o prisioneiro escolheu a eletrocução ele é amarrado a uma cadeira de madeira as peças da cabeça e da perna são atadas alguns estados também cobrem o rosto com uma máscara isso é rotina para a gente leva só alguns segundos na Virgínia o diretor e o capelão permanecem na câmara de morte depois de um sinal a corrente é ligada quando dou a ordem de execução o corpo treme de um jeito bastante violento nessa hora ele funciona automaticamente por 45 segundos em alta voltagem os protocolos variam mas Givens aplica duas correntes de eletricidade de 2400 volts que tem entre 2 e 4 amperes dá para ouvir a eletricidade e a eletricidade de alta voltagem passando pelo corpo a gente pode ver o corpo inchar e desfalecer dá para sentir o cheiro da carne queimando é terrível é um cheiro horrível parece o cheiro de gordura e então o corpo desmorona se eu tivesse que escolher entre a eletrocução e a injeção letal se eu estivesse nessa situação eu escolheria a eletrocução porque sei que é mais rápida na execução por gás letal o prisioneiro é preso a uma cadeira de tela metálica e a câmara é lacrada quando é dado o sinal tabletes de cianeto misturados a ácido sulfúrico são jogados dentro da câmara o gás produzido é o mortal cianeto de hidrogênio ouvimos alguns gemidos e um som gorgolejante sabe sai muita espuma de dentro da boca deles eles sentem que estão sufocando até a morte quando não conseguem mais prender a respiração o processo leva entre quatro e sete minutos não é uma morte agradável na câmara de morte o prisioneiro proferiu suas últimas palavras o diretor deu o sinal para executá-lo agora drogas letais fluem pelas veias do condenado em minutos ele deve estar morto mas às vezes alguma coisa pode dar errado durante a execução do assassino Raymond Landry no Texas em 1988 os tubos escaparam de seu braço não tinha nenhum vidro separando a gente do prisioneiro estávamos observando a execução e de repente eu vi um líquido esguichando na minha direção e eu pensei e se caírem em mim quem sabe a equipe médica reinseriu os tubos e 14 minutos depois a execução continuou na outra vez que entramos na câmara eles tinham colocado um vidro foi a primeira vez que usaram um vidro para nos separar do condenado houve um segundo contratempo no Texas em 1998 durante a execução do assassino Joseph Cannon era a primeira vez em que Jim Willett estava no comando o detento virou a cabeça na minha direção e disse ela saiu era verdade a agulha ficou pendurada e aquilo foi uma verdadeira confusão se tudo correr conforme o planejado a primeira droga se dará ao detento quando a droga entra completamente posso ver o fluxo atravessando o tubo e aí eu a empurro com uma solução salina a solução salina é usada porque se as substâncias letais se misturarem partículas sólidas podem se formar bloqueando os tubos depois da solução salina a segunda droga o brometo de pancurônio é administrada ela paralisa o condenado depois que as drogas fazem efeito a cor da pele começa a ficar avermelhada ou púrpura enquanto a pessoa morre se naquele momento uma mosca voasse ali daria para ouvir suas asas baterem é o maior silêncio lá dentro a terceira droga o cloreto de potássio para o coração então eu sentia o pulso parar a execução não está oficialmente concluída até que o médico verifique se ainda há sinais vitais ele faz todas aquelas coisas que os médicos fazem para ter certeza de que alguém está morto ele olha para um relógio na parede comunica a hora da morte e nós nos viramos para cobrir o morto se o detento foi executado com gás letal os resíduos tóxicos são um perigo real a câmara de gás é ventilada e a equipe entra no recinto usando trajes protetores eles tentam descontaminar o corpo passando os dedos pelos cabelos ou sacudindo suas roupas o máximo possível para tirar todo o pó da pessoa a resistência elétrica do corpo humano faz com que ele aqueça durante a eletrobução depois disso eles esperam o corpo resfriar durante 5 minutos antes de removê-lo se ninguém reclamar o corpo ele será enterrado no dia seguinte no cemitério da prisão quando você quando você vê um túmulo qualquer um deles que tiveram x significa que ele foi executado eu me lembro dos rostos dos homens que executei e eles aparecem nos meus pesadelos acho que para algumas pessoas é fácil mas para mim não foi nada fácil eu não era pago para fazer aquilo eu só fiz aquilo porque o estado da virgínia dizia faça sabe a lei diz isso eu já tive problemas com os que combatem a pena de morte por dizer que ela é cumprida com grande dignidade e eu acho que é mesmo eu não me arrependo de ter participado desses processos de execução eu sempre os vi como uma ordem do tribunal e a gente era só as ferramentas para fazer essa ordem ser cumprida versão